Boa noite, oito horas em ponto, a gente promete pontualidade e a gente cumpre, certo doutor? Certo. Todos ansiosos para escutar o seu boa noite? Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você que está aí nos assistindo. Vai ser uma noite extremamente interessante, extremamente polêmica, mas é por isso que eu estou aqui. É isso aí, o doutor disse que seria um encontro polêmico e por isso estamos em todas as redes sociais oficiais do doutor Lair no Facebook, estamos também no YouTube e é claro no Instagram do doutor. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. O doutor escolheu hoje como temática e na hora que a gente estava discutindo o tema para a reunião de hoje, eu confesso que eu falei, meu Deus doutor, vamos falar sobre isso, a força terapêutica da Cannabis. Descubra o que você não sabe sobre maconha medicinal, é isso doutor? É isso mesmo, nós vamos aqui discutir detalhes sobre a importância da Cannabis na medicina. A importância da Cannabis na medicina e para isso precisa de muito estudo, para falar sobre isso com tanta sabedoria e com tanta coragem, precisa de muita pesquisa e precisa ter um conhecimento profundo da atuação da Cannabis. E tudo isso o doutor Lair fez, fez sua lição de casa, não fez doutor? Fiz a lição de casa, estou disponível aqui para responder a sua pergunta. É isso, então se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, se você se interessa sobre esse assunto, o doutor preparou uma aula ao vivo e online, a gente tem uma hora para falar sobre o assunto, mas deixa a sua questão, o doutor está preparado para responder a sua dúvida e para trazer mais informação numa democratização do conhecimento, é isso doutor? Não tenha dúvida. Certo, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão em rede com a gente, doutor, é uma rede muito forte que hoje... Cada vez mais forte. Cada vez mais forte, então eu quero agradecer o Júnior Alack, quero agradecer o Luiz Sartorelli, o Moisés do Saúde e Bem-Estar, o João Dapper, Nutrição, Alimentos e Companhia, o Ilmar do Mioque Tateno, meu amigo Ricardo Grum, Minha Saúde e Curas Naturais e também, doutor, hoje queria fazer um agradecimento muito especial aos colegas, médicos, amigos do senhor que utilizam as redes sociais também e estão aqui conosco. Que divulgaram o evento. Divulgaram o evento porque sabem da importância da gente trazer, de democratizar um conhecimento que ainda, infelizmente, é muito restrito. Então, quero agradecer doutor Alberto Araújo, Ana Paula Rocha, doutor Antônio Ferreira, Daniela Jobst, Érica Mantelli, Gabriel Prado, Gládia Bernardi, o Hussein Ali, o João Paulo Ferreira Guimarães, Karim Corsini, Luiz Soares, Poliane Cardoso, Suzana Ribeiro, Tomás Cortes e Juliana Bica. Boa noite a todos vocês, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Doutor, vamos começar trabalhando? Estamos aí. Vocês estão prontos? Porque aqui a gente já está com os motores aquecidos. I'm ready when you are. Então, é pra já. Queria começar perguntando pro senhor, doutor, uma dúvida que apareceu bastante e nada melhor do que o senhor pra explicar. Existe alguma diferença entre cannabis e maconha? Como é que a gente pode já começar a desmistificar esse assunto pras pessoas que estão aqui? Na nomenclatura, significa a mesma coisa. A frase que eu vou falar vai ter um impacto durante a apresentação. Todo cânhamo é cannabis, mas nem todo é cannabis, é cânhamo. Eu sei que a palavra cânhamo, pra muitos, pra alguns de vocês, é uma novidade. Que é a palavra hemp, H-E-M-P em inglês. Então, nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande, porque grande parte do que nós vamos discutir aqui hoje vem do hemp oil, que é o óleo de hemp, que vocês vão ver daqui a pouco, que é muito concentrado em CBD, cannabidiol, e praticamente não tem THC, teta-hidro-cannabinol. Mas eu gostaria de começar enfatizando o seguinte. A desculpa de quem não quer trabalhar com a cannabis medicinal, a pessoa fala assim, ah, mas não tem muita publicação científica. É porque você não está fazendo o seu dever de casa. Porque se você digitar a palavra cannabis no Google, tem mais de 500 mil citações. Se você digitar a palavra cannabis no PubMed, que é onde a maioria dos médicos busca referência, tem mais de 18 mil artigos científicos. Só sobre cannabis medicinal, tem mais de 600 artigos importantes na literatura. E olha o que eu vou dizer. Se você entrar no Amazon.com, ir para a seção de books, de livros, e digitar cannabis, tem mais de mil livros. Se você digitar cannabis, medical cannabis, tem mais de 30 livros só de medical cannabis. Só de cannabis médica. Então, falar que não tem literatura é porque a pessoa não está fazendo o dever de casa. A literatura é muito vasta do que diz respeito a isso. Agora, existem países que estão extremamente adiantados, como é o caso de Israel, por exemplo, e existem países que estão extremamente atrasados, como é o caso da França, por exemplo. Então, existe uma discrepância muito grande no mundo. E por que tem isso? Porque tem a história do preconceito. A lei áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888, pela dona Isabel. Tem mais de 130 anos. Ainda existe o preconceito racial no Brasil. A cannabis, a marijuana, em inglês, a maconha, ela tem um preconceito muito maior, porque quando ela começou o preconceito da cannabis, da marijuana, foi em 1910, foi quando ela foi introduzida nos Estados Unidos, os imigrantes mexicanos, fugindo da Revolução Mexicana, em 1910, vieram e um dos hábitos que eles tinham era de fumar cannabis. E eles chegaram e se entrosaram com os afro-americanos. Então, a maioria das pessoas que fumavam cannabis na época eram afro-americanos e mexicanos. Então, a xenofobia, ou seja, a não apresentação do estrangeiro, que estava entrando no território americano, não era bem-vindo, e a história do problema racial, juntando essas duas coisas. Então, tinha o preconceito racial, tinha o preconceito da xenofobia, e toda a literatura publicada, todos os jornais, davam a impressão que era um problema que tinha vindo para os Estados Unidos, e é um problema, sim, porque o uso dela fumando é um problema, e que o culpado eram os estrangeiros e os afro-americanos. Então, criou-se um conceito muito grande em volta disso. E nós vamos discutir mais em detalhes ainda a parte da história. É aí. Primeiro, quero dizer para vocês, para vocês prestarem atenção, não deixarem de... ficarem com a gente até o final, porque traremos informações não só para profissionais de saúde, para os médicos que estão nos assistindo, mas também para as pessoas, né, doutor? Porque traz uma possibilidade de tratamento que é muito impressionante, né, doutor? É muito impressionante, e é uma questão de tempo. A medicina inteira vai ter que adotar, porque não tem outra saída. Vamos começar separando o joio do trigo, porque o senhor disse como é que toda essa questão de criminalização da maconha, como esse conceito foi construído. Mas vamos começar separando o joio do trigo, porque quando a gente fala de maconha, as pessoas logo associam a um uso, aquela coisa que dá um barato, que tira a questão da consciência. O que causa esse barato? E é disso que nós estamos falando aqui, doutor? Bom, primeiro, a maconha, a marjuana, ela entrou nos Estados Unidos em 1910, trazido pelos mexicanos. Mas de 1910 a 1937, não havia nenhuma proibição. Então foi feito o uso recreativo, porque você vai ver que a canábis pode ser usada de forma recreativa, ela pode ser usada, em alguns países que se usam, de forma religiosa, como parte de rituais, e ela pode ser usada da parte medicinal, que começou por volta de 1940 em Harvard. Foi o primeiro lugar onde se isolou, pela primeira vez, de uma forma muito rústica, se isolou o CBD. Mas o que eu quero separar aqui, deixar bem separado, é que toda essa nossa discussão aqui, nós vamos focar no que dá 80% da terapia ou mais, é no chamado CBD, que é um fitocannabinoide, chamado cannabidiol. O cannabidiol, não só não dá o barato, não tem essa psicoatividade de euforia, como, pelo contrário, ele bloqueia, mesmo que você estiver fazendo uso do THC, que é a parte que dá essa euforia, que dá esse barato, que dá essa dependência, o CBD faz o contrário, ele bloqueia. Então, alguém que fala para você que é contra a canábis medicinal, é porque não está sabendo distinguir os fitocannabinoides. Entendeu? Não, porque a maioria das doenças, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar só doenças tratadas com CBD, que não vicia, que não tem efeito colateral maior, que não cria dependência, e que não muda, não causa nenhuma euforia. A pessoa nem fica sabendo o que tomou. E não é fumando, que nós vamos explicar isso, não. Aqui não vai ter história de... Pode ser aplicado na forma de supositório, na forma oral, na forma sublingual, na forma transdérmica, na forma de óleo, na forma de cápsula. Tem muitos modos de aplicá-lo. Mas não é fumando. Não é que não possa ser feito. Mas a canábis medicinal procura não fazer uso do cigarro. Doutor, estou acompanhando aqui os comentários que as pessoas estão deixando aqui. Assim, Doutor Lair Ribeiro, ele estuda diariamente, de 8 a 10 horas por dia, ele tem um compromisso de sempre estar nas redes sociais para prestar esclarecimentos e para dividir conhecimento com vocês. A temática de hoje é da canábis terapêutica, é uma temática difícil e nova para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essa temática, por favor, deixem aqui. As dúvidas sobre outros assuntos, elas podem ser anotadas, mas serão respondidas numa outra... Numa outra ocasião. Porque o assunto já é grande demais para se discutir só numa noite. E aproveitando, né, doutor, que às vezes as pessoas, elas podem ter o diagnóstico de alguma doença, elas estão completamente sem esperança. E talvez isso pode abrir uma possibilidade. Deixa eu enfatizar mais uma coisa. O assunto canábis medicinal não é nem tocado nas faculdades de medicina. Isso não faz parte do currículo médico ainda. Porque entre uma coisa acontecer e ela ser introduzida no currículo médico, é mais ou menos 20, 25 anos. Infelizmente. Então, o próprio médico não está preparado para responder a pergunta. Entendeu? Então, você tem que ter paciência porque todo mundo está numa curva de aprendizado. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para as perguntas. Doutor, para a gente começar a nossa curva de aprendizado, tem uma proposta para fazer para o senhor. O senhor preparou aqui, selecionou alguns vídeos que são materiais de apoio para essa nossa super live, né? Isso. Quem está acompanhando a gente pelo Instagram, esse vídeo, ele não vai conseguir passar diretamente para você esse primeiro vídeo que o doutor trouxe aqui. Então, ou você pode ir no link da descrição do perfil do doutor para você acompanhar na íntegra ou para deixar assistir, para assistir ele completamente amanhã, numa próxima ocasião, amanhã e tal. Quem está com a gente no Facebook, no YouTube e nos canais parceiros, a gente tem um primeiro vídeo para mostrar para as pessoas, um vídeo que o doutor escolheu para estar aqui, um pequeno trecho de uma aula online que a doutora Carolina Nocete, que é uma doutora que o doutor Lair conhece, nos indicou. Ela é uma profunda estudiosa da Cannabis Terapêutica e para quem é assinante do Palavra do doutor Lair Ribeiro, que é um conteúdo importante, teve acesso a essa aula online na íntegra e o doutor separou um pequeno trecho que traz um aperitivo da utilização medicinal da Cannabis só para vocês entenderem o que as pesquisas da doutora Carolina já conseguiram trazer à tona e embasaram toda essa aula que o doutor trouxe para a gente hoje. Vamos assistir esse pequeno trecho, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Então, todo mundo pronto aí para colocar? Pode rodar o primeiro trecho que o doutor trouxe para a aula de hoje. E quanto mais eu procurava, mais eu achava indicações. indicações de doenças dificilm o controle. Então, autismo, epilepsia refratária, dor crônica, principalmente a dor neuropática, difícil de tratar, Alzheimer, Parkinson, até doenças ou indicações que eu achava que não seriam como esquizofrenia, depressão, ansiedade. e eu percebi que não era uma planta só. Eram mais de 20 mil cepas documentadas, fora as que não eram documentadas. difíceis de falar o que é bom para o que com essa quantidade enorme de cepas diferentes, de tipos diferentes. Então, eu comecei a estudar. Eu vi que existiam alguns pontos importantes que não tinha sido estudado também durante a faculdade, como redução de danos, uso de produtos que possam minimizar os efeitos negativos. E a cannabis era uma solução para muitos pacientes. Então, pacientes que usavam quatro ou cinco drogas antiepléticas para controle de epilepsia refratária, agora tem a possibilidade de usar um ou dois, reduziu de cinco para dois. Então, isso houve uma redução dos danos possíveis causados em efeitos colaterais. Então, quanto mais eu estudava, mais eu achava indicações. Eu entendi que existia uma falta de estudo para o médico nessa área. Então, o médico não aprendia isso na faculdade. E se não fosse um médico contando para outro médico essa experiência, era muito mais difícil de mostrar para esse médico que aquilo era uma possibilidade. E eu tinha tido experiência com nutracêuticos antes, durante a minha faculdade, que são alimentos com potencial terapêutico. Então, eu entendi que isso era uma opção. Doutor, pelo que a doutora Carolina traz e pelas pesquisas e todo o trabalho científico que o senhor faz, a ciência não tem mais dúvida quando ela fala do poder terapêutico da Cannabis. É isso, doutor? Não, não tem nenhuma dúvida. Inclusive, a doutora Carolina Nocete, há menos de duas horas atrás, me atualizou nos dados da Anvisa, porque a Anvisa hoje libera para importação. Então, 4.236 pacientes, até o dia de hoje, se foram beneficiados com a importação disso. e está envolvido 911 médicos, prescreveram, 34 especialidades e 208 diagnósticos feitos diferentes. Você vê como é que a coisa é útil. Você deve estar questionando o seguinte, e é bom que você questione. Esse negócio está parecendo panaceia, poxa. Isso serve para tudo? Porque o sistema endocannabinoide, que nós vamos discutir aqui, ele é um sistema modulador da saúde. Ele manda em todos os outros sistemas. Então, é um denominador comum para tudo. Isso explica por que a Cannabis medicinal tem uma amplitude tão grande de efeitos, porque ela interfere no sistema endocannabinoide, que é o sistema que mantém a homeostase, em outras palavras, é o sistema que mantém a saúde humana. E esse sistema endocannabinoide, ele está na Terra muito antes do ser humano. Ele foi encontrado em hidras, que existe há 600 milhões de anos. E já há 600 milhões de anos atrás, já tinha o sistema endocannabinoide. Então, apesar desse sistema endocannabinoide ter sido descoberto somente em 1992, pelo doutor Rafael Michula, no Israel, é um sistema que controla tudo. Então, se você está doente, é porque esse sistema está desarmonizado. E como tanto os fitocannabinoides quanto os endocannabinoides vão manter esse sistema, por isso que você vai ver essa variedade, no caso aqui, de 208 diagnósticos diferentes, pela Anvisa, dados da Anvisa, se beneficiando com a importação do CBL. Doutor, o senhor falou de sistema endocannabinoide, certo? Então, significa que dentro da gente existe um sistema endocannabinoide, como se fosse um sistema imune, assim? É, é acima do sistema imune. Mas deixa eu te falar como é que foi. Primeiro, eles descobriram os fitocannabinoides que tinham na planta. Depois eles descobriram que havia receptor para esses fitocannabinoides da planta no corpo humano. E depois eles questionaram o seguinte, mas não poderia existir um receptor no corpo humano para responder a uma substância que está numa planta. Não faz sentido. E aí foram estudar mais profundamente, o doutor Rafael Michula, com a equipe dele, que estuda isso há mais de 50 anos, ele tem 88 anos de idade e continua trabalhando. E então, em 1992, ele e a equipe dele em Israel, que é o país mais adiantado no estudo da canábis medicinal, eles descobriram o sistema endocannabinoide. E eles viram que esses fitocannabinoides, esses produtos da planta, que hoje são 144 isolados, nós estamos conversando aqui sobre THC, que é o delta-9-tetraído, canabinol, e o CBD, que é o canabidiol, nós estamos discutindo dois, mas tem 144, é uma coisa extremamente complexa, esses fitocannabinoides, eles mimetizam os chamados endocannabinoides, que também foi descoberto em Israel. Um deles chamado anandamida, e o outro chamado 2-AG. Então, esses são os endocannabinoides, os que vêm da planta são os fitocannabinoides, e os que têm na planta são muito semelhantes estruturalmente aos que têm no corpo. E aí, isso vai fazer, vai equilibrar o sistema endocannabinoide. E como o sistema endocannabinoide é a hierarquia máxima do corpo, controla e modula tudo para restabelecer a saúde, agora você entende por que, na hora que nós fomos discutir aqui, por que tem tanta doença que se beneficia com isso, sem efeito colateral e num preço muito barato. Essa foi uma dúvida que o Claudinei mandou para a gente. Que doença posso tratar com a canábis? No vídeo que a gente passou da doutora Carolina, ela fala um pouco sobre isso, doutor, mas queria que o senhor desse um panorama, assim. O que a gente está falando? Para que doenças a gente está falando? A lista é enorme. Eu peguei 25 doenças. Mas é muito mais. Então, eu vou começar aqui com você. Aí você vai vendo se tem alguma coisa na sua família, no seu consultório, que depende disso. Por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade. Há uma melhora em torno de 40% dos pacientes. 40% dos pacientes respondem bem. Vícios. Por incrível que pareça, o CBD, o canabidiol, é um jeito de você se livrar de cocaína, de você se livrar de morfina, principalmente os opioides. porque nós vamos ver aqui que o canabidiol e o THC têm uma ação de acabar com a dor, no mecanismo da dor. Esclerose lateral amiotrófica. É uma doença praticamente sem tratamento. Os estudos mostram que há uma melhora. 50% dos pacientes respondem muito bem e vivem mais. Vamos pegar a doença de Alzheimer, por exemplo. A doença de Alzheimer tem estudos também na literatura, pode procurar. Cannabis e Alzheimer, vocês vão encontrar no PubMed ou no Google Acadêmico. E vai mostrar, tem vários trabalhos mostrando a melhora, inclusive na cognição. Parkinson, que aliás eu gostaria de mostrar um vídeo. Será que eu posso? Ô doutora, a casa é sua. Tá. Então vamos mostrar o vídeo do Parkinson, para a gente ver. E aí eu continuo falando. Vamos lá. E aí Não faça. Não faça muito ou é que você vai estar dormindo. Você sabe o que deveria fazer? Não tenta se comunicar, apenas relaxa. Vamos ver o que acontece. Nós sabemos, pelo experimento, que o sistema endocannabinante é muito importante em regulamento motor, aquele tipo de atividade que é imparado em Parkinson's. Por experimento, nós também sabemos que, por exemplo, certas partes do sistema endocannabinante é útil em relívar os sintomas de Parkinson's. Finalmente, de uma informação anecdótica, nós sabemos que certas patentes que moram de marihuana experimentam o relívar de seus sintomas. Acho que você está calando. É tão rápido. Não é incrível? Ele usou apenas uma única peça, e os seus mãos, depois, foram rock-steady, e a dyskinesia deixou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que você recebeu? Não funciona? Não funciona. E o que é que você recebeu? Ele está praticando. Você recebeu a deựa? Acabou de ver, porque parece milagre, doutor. Pois é, toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Na realidade é um milagre mesmo, é assim que Deus faz o milagre. Faz o milagre via alguma coisa. Quer dizer, você que está em contato com isso e tem o privilégio de ter disponível isso, você que tem algum conhecido, algum amigo, algum ente querido, algum parente com Parkinson, você não pode deixar isso passar em branco. Aliás, no final nós vamos mostrar esse filme de novo. Porque vale a pena ver de novo, entendeu? É impressionante isso aí. É um paciente com Parkinson, você vê que são dois médicos ali, dois colegas, e ele traz pela primeira vez para o outro colega experimentar, porque todo mundo tem preconceito contra isso, que é o CBD, não tem nada, não causa barato, não causa nada, e com todo o problema de movimentação, de gesticulação, e aí com quatro minutos você vê o indivíduo convidando o outro para almoçar. sem nada, sem tremer, sem nada. Esperando o quê? Está liberado? Com essa finalidade? Não é fumando? O que é que tem preconceito? Preconceito de uma pílula, de um líquido sublingual, que não mexe com o emocional, que não é um caos barato, que não é psicoativo. Qual é o problema? Já viu algum resultado igual a esse na sua vida? Nenhum médico que está assistindo aí já viu um quadro desse, desse jeito. Não é impressionante? E o Parkinson, como o senhor estava explicando, é apenas uma doença? Uma doença entre duzentas e tantas que resolve. E o senhor estava falando, né, que a gente já passou pelo Parkinson, o que mais que a gente pode falar, doutor? O Parkinson, a melhora, não é em todo mundo, tá? Porque medicina é mais arte do que ciência. Não tem essa história que isso serve para todo mundo, isso não existe. Mas os estudos mostram que no Parkinson, a melhora absurda ocorre em 70% dos pacientes. Todos melhoram alguma coisa, mas uma melhora igual a essa, onde de repente ele para de tremer e ele está pronto para conversar com uma pessoa normal, isso aí ocorre em 70% dos pacientes. Ansiedade e estresse, 60%, osteoartrite, 50%, asma, 50%. O autismo em Israel tem muito estudo, muita publicação. O trabalho de autismo em Israel chega a ter 78% de resultado. 78% dos pacientes com autismo melhoram. Porque agora, depois que saiu o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, antigamente tinha a chamada síndrome de Asperger, agora não existe mais. Agora tudo é chamado ASD, que é o Autismo Espectrum Disorder. Esse é o diagnóstico que tem agora meninos mais do que meninas. Se tem um irmão que já tem, é mais chance do que nasceu ter. Geralmente, se as mães tiveram os filhos com mais de 35 anos, o pai tinha mais de 40, tem um componente genético importante de 20%, aparece em pacientes com síndrome de Down, síndrome da fragilidade do cromossoma X. Infelizmente, esses pacientes com autismo, além do autismo, eles também têm crises convulsivas. Chegam a ter, sei lá, 50 crises por dia. Você imagina uma criança com 40, 50 crises convulsivas por dia, tomando 5 remédios, 6 remédios, epilepsia totalmente refratária. Foi por causa disso que o Conselho Federal de Medicina, em 2014, liberou para tratamento, começou com isso, com a epilepsia refratária. E um mês depois, em janeiro de 2015, foi em novembro de 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou para isso. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então, começou o processo de importação, que precisa de uma receita médica, precisa de um relatório. Cada vez diminui mais a burocracia. Então, as pessoas estão podendo. Tanto é que eu mostrei aqui que tem 4.236 brasileiros fazendo uso disso, do dia a dia, importando. E tem 911 médicos que prescreveram. E tem 34 especialidades diferentes e 208 diagnósticos diferentes. Tá bom? Então, é uma coisa que o pessoal já descobre. Desde 2015, que isso está acontecendo, então o pessoal está fazendo isso. Aí, há uma melhora na interação social, há uma melhora no comportamento compulsivo, há uma melhora na impulsividade, há uma melhora nos movimentos repetitivos, há uma melhora na dificuldade de aprendizado. O doutor Adi Arn é o grande pesquisador na área de autismo em Israel. E esse efeito, predominantemente, com CBD, que é o cannabidiol, que não tem nenhum efeito eufórico, nem efeito viciante, nem efeito de dependência, nada. Absolutamente nada. Doutor, vamos explicar um pouco sobre o CBD? Eu acho que é o... Deixa eu só completar aqui. Claro, desculpe. Então, a melhora nas doenças autoimunes é tremenda, 80% do resultado. No câncer de osso e bexiga, principalmente, 60%. Muitos dos pacientes com câncer, eles morrem não do câncer per se, eles morrem de caquexia. Eles ficam em fadiga intensa, perda muscular, perdem o apetite, não conseguem comer mais. Então, com o uso da cannabis, eles voltam a comer, entendeu? Tem uns que têm uma tosse seca também, refratária. A cannabis tem ação antiproliferativa. Ela tem ação na apoptose. Foi descoberto isso na Universidade de Madrid, na Espanha, onde ela atua diminuindo o tamanho do tumor. Foi publicado, e já sendo publicado em vários outros lugares. E também no processo da metástase. O câncer de pele, não melanoma, o tratamento, a resposta é de 80%. O diabetes é de 80%. A fibromialgia, que é uma deficiência de endocrinaminoide. O transtorno obsessivo compulsivo, que dá tanto problema para o psiquiatra, dá tanto remédio, resolve com isso. A queda de cabelo. A doença de peroni, que entorta o pênis. Distúrbios alimentares, anorexia, etc., 50%. Depressão. Síndrome do intestino irritável, 70%. Enxaquecas. Quantas pessoas não têm enxaqueca? E vão nos médicos e não resolvem. Que hoje sabe-se que também é uma deficiência de endocrinaminoides. E a melhora. 70% dos pacientes se beneficiam tremendamente. A esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Náuseas e vômitos incontroláveis. Dor crônica. Chama-se dor crônica quando a dor é por mais de três meses e não melhora. Muita gente sofre diariamente com dor crônica. E a melhora é absurda. Você conversa com as pessoas que tinham dor crônica, que entraram no esquema. É outra vida. Transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa é sequestrada, é abusada sexualmente, o que for. E aí fica aquele estresse. Ou vai na guerra. E aí, depois que aquela síndrome, quando volta na guerra, acorda de manhã, acha que está no tiroteio. Essa história toda. Isso podia fazer muito. Isso aí ajuda tremendamente. E esquizofrenia. É interessante porque tem estudo na literatura mostrando que fumar a maconha pode predispor à esquizofrenia. O que é a verdade. Pode até desencadear. Agora, o CBD é anti-esquizofrenia. Isso é que é bonito. É o contrário. O THC pode desencadear a esquizofrenia. Se for abusar da dose. Agora, o CBD não. Ele bloqueia a ação do THC. É igual o Yin-Yang, da medicina chinesa. Um é o CBD, o outro é o THC. Eles são opostos. Então, o CBD é 50% da esquizofrenia melhora com o CBD. Convulsões. A chamada síndrome de Dravé, onde a criança tem 40, 50, 60 convulsões por dia. E nada resolveu. E toma 5, 6 remédios. Foi assim que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. Para esses casos, assim que começou a história. Entendeu? Doenças de pele, acne, dermatite, psoríase, insônia, apneia do sono melhora em 70%. Distúrbios menstruais na mulher, 80%. Vocês estão vendo uma calista longa? Isso aqui é só uma amostra para você entender o problema. Uma coisa que não vicia, que não cria dependência, que praticamente não tem efeito colateral. Nós podemos discutir aqui, que é quase praticamente nada. Entendeu? Doutor, é muito impressionante. O que me chama a atenção é que nessa lista que o senhor só deu uma amostra, estão várias doenças que a gente ainda apresenta como doença sem solução, sem cura. É, é isso mesmo. Doutor, todo mundo... Agora, você imagina, a indústria farmacêutica também não quer que isso vá para frente. Então, tem o preconceito, tem o preconceito do próprio médico, tem o preconceito da sociedade, tem o preconceito de que, ah, o meu filho estava fumando, não sei o quê. Tem nada a ver com isso. Ainda tem toda a obstrução burocrática da força da indústria farmacêutica, porque todas essas doenças que eu li aqui, se elas experimentarem isso aqui, o que eu vejo na literatura, é que elas param todos os outros remédios. Só ficam com esse. Entendeu? Uma coisinha daquela ali de baia da língua, duas, três vezes por dia. É uma substância natural, né, doutor? Uma substância natural. Doutor, mas as pessoas, elas ainda estão um pouco em dúvida e pediram para o senhor explicar novamente o que é o CBD e por que ele não é fumado. Porque as pessoas pensam em cannabis e elas pensam já no uso fumado. A pessoa que fuma, ela está procurando um efeito recreativo. Ela quer relaxar, ela quer viajar no astral, aquela história toda. Isso é dado por um fitocannabinoide chamado THC. Então, a boa, entre aspas, maconha, é aquela que tem altos níveis de THC. Nós hoje temos mais de 200 diferentes tipos de cannabis. Cannabis e maconha, a gente vai, tanto faz como tanto fez falar. Como maconha tem um grande preconceito contra, então eu procuro usar a palavra cannabis para não chocar tanto. Mas tem mais de 200 tipos diferentes de cannabis, de concentrações diferentes. E cada doença específica, a proporção é diferente. Eu posso ter esses cannabinoides, chamado fitocannabinoides. Eu posso ter eles extraídos da planta ou eu posso ter eles sintéticos. Eles também são feitos em laboratório. Mas os estudos mostram que se você extrair ele da planta, o efeito é melhor. Porque não é só o cannabinoide. É o cannabinoide, é o terpeno, é o fenol, é o flavonoide. É uma combinação de fitossubstâncias que fazem o que é chamado efeito entourage, em inglês. Entourage quer dizer comitiva, que é a combinação das coisas. Então combina. Então está provado isso no mundo inteiro, que sempre o advindo da planta vai ter melhor efeito terapêutico do que o advindo sintético, isolado. Agora, então existe todo um mecanismo, toda uma ciência para extrair da planta. Então você vai pegar uma planta que não tem praticamente THC, mas tem CBD. Então se essa planta tiver menos de que 0,3% de THC, ela nem chama maconha, ela chama cânhamo. E o cânhamo, só para vocês terem uma ideia, a independência dos Estados Unidos foi assinada no dia 4 de julho de 1776. As três figuras mais importantes lá eram o George Washington, o Thomas Jefferson e o John Adams. Os três eram plantadores de cânhamo. Depois vem a proibição. Mas os três mais importantes da independência americana eram plantadores de cânhamo. E olha que interessante, o papel onde foi assinado a independência dos Estados Unidos era feito de cânhamo. Aí foi proibido quando chegou na época da guerra, liberaram, porque precisavam de corda, precisavam de rede, porque o cânhamo dá toda fibra. Entendeu? Então quando tem uma concentração muito baixa, menos de 0,3%, é o que chama cânhamo. E o óleo de hemp, que a gente chama, o cânhamo em inglês é hemp, H-A-E-M-P. Todos os 50 estados americanos e o Distrito de Colúmbia, que é o Distrito Federal, todos, estão liberados. Então você pode entrar no Amazon.com e comprar CBD e mandar entregar em qualquer estado americano, que nada vai ser questionado. Os 50 estados americanos e o Distrito de Colúmbia, o Distrito Federal, estão liberados para CBD. CBD nos Estados Unidos hoje é um suplemento, é considerado um suplemento. Não precisa de receita médica, você vê como é que é diferente. Não precisa de receita médica, entendeu? E é liberado, você pode, você que tem o costume de entrar no Amazon.com e fazer compra, não para entregar no Brasil. Ninguém vai te entregar isso no Brasil. Mas você vai entregar um parêntese seu nos Estados Unidos, não tem problema nenhum. Zero. Já aqui no Brasil, doutor, a importância é fundamental que um médico seja um prescritor. Nós já fizemos muito progresso, porque a liberação pelo Conselho Federal de Medicina em novembro de 2014 foi muito importante. E a Anvisa, mudando da categoria F2, que é narcótico, proibido, para C1, que é o que aconteceu em 2015, passou da categoria F2 para a categoria C1, também é um grande progresso. No começo a burocracia era demorada, demorava três meses, quatro meses, hoje demora dez dias. Quer dizer, houve um avanço muito grande e as autoridades estão entendendo a necessidade disso aqui. Mas por que nós estamos fazendo essa palestra aqui? Porque você que está nos assistindo, você que tem um parente que tem uma dessas doenças, ou outras, porque você não precisa depender da gente aqui. Você entra no Amazon.com, você entra em books, tem mais de mil livros sobre canábis. Tem mais de 30 livros só sobre canábis medicinal. Você pode baixar e virar especialista e estudar, entendeu? Nós precisamos de gente que entenda, porque a princípio, quando ninguém ouviu falar nada, falaram, isso aí Deus me livre. O que é isso? A pessoa nem pensa lá, simplesmente rejeita. Aí quando você mostra um caso desse, como esse filme que nós trouxemos, a pessoa, como você viu, começa a mudar, começa. Porque não tem jeito de você ver um filme desse e não se emocionar. É verdade? Você conversa com uma mãe, que o filho tinha 30, 40, 50 convulsões por dia. Ela começa a fazer uso do CBD para o filho. E uma semana depois, 10 dias depois, ele não tem mais nenhuma. Às vezes demora dois meses, às vezes demora três, às vezes demora dez dias. É muito individual o efeito terapêutico. E ele não tem mais nenhuma. Olha como é que muda a vida, meu. E os pacientes com autismo, com convulsão, as convulsões desaparecem. E o próprio comportamento do autismo, não chamava a mãe de mãe, não chamava o pai de pai, começa a chamar, entendeu? Começa a falar, eu te amo. Começa a ter uma vida social. Tem condição de mais tarde ir para a escola. Então isso aí é muito impressionante, gente. É muito impressionante. A gente tem que ver o lado humano do processo. Porque isso é uma coisa que não tem efeito colateral. Entendeu? Que não tem perigo. Que não vicia. Eu acho que as autoridades têm que parar e pensar o quanto. Porque o que interessa é ajudar a família brasileira. Não é isso? Isso é o que nós estamos querendo. Ajudar a família brasileira. Porque tem muita gente que está com esses problemas e não sabe o que fazer. Doutor, são inúmeras pessoas que estão pedindo mais informação sobre isso. Algumas já relatando sucesso, que nos deixa felizes. Que bom, que bom. Nós estamos fazendo uso. Mas a Felipa, a Marcela, o Jamerson, eles querem uma ajuda para entender o que o CBD faz dentro do corpo. Se quer entender, eu vou aprofundar. Está pedindo, eu vou responder. Pois é, o sistema endocannabinoide, ele tem receptores. Os dois receptores principais são o CB1 e o CB2. Estou falando de receptor. O CB1 concentra principalmente no cérebro. Mas existe no fígado, no pulmão e nos rins. O CB2, ele está no sistema imune e está mais na periferia. Então, esses dois receptores são dois receptores onde se encaixam os endocannabinoides. O endocannabinoide anandamida, que é chamado de AEA, ele se encaixa no CB1. E o endocannabinoide 2-AG, ele se encaixa no CB2. É assim que funciona. Então, por exemplo, houve um medicamento, que você vai entender bonito agora, chamado rimonabanto, que era o nome do princípio ativo. O que era o rimonabanto? Há mais ou menos uns... Foi em 2007. Há 11 anos atrás, foi lançado o rimonabanto no Brasil. Que era um remédio que você tomava e a sua cintura sumia e você ficava magrinho. Era uma beleza. Porque era um bloqueador do CB1. Só que teve que tirar do mercado. Ficou seis meses no mercado brasileiro e foi retirado. Porque começou a dar suicídio, começou a dar distúrbio psiquiátrico. Eu acho que o rimonabanto serviu, na parte científica, para mostrar a importância do sistema endocannabinoide. Porque na hora que bloqueou o CB1, estragou o corpo inteiro, a ponto de ter que tirar o remédio. Você entendeu? Então, olha a importância desse sistema. Na hora que você bloqueia ele, você não come mais. Perde a fome. Só a barriga diminui. O homem que é barrigudo, ficava certinho. Rápido, em pouca semana. Mas também cometia suicídio. Morria mago. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu acho que a lição que nós temos tirado do rimonabanto é o seguinte. É o quanto que é importante o sistema endocannabinoide. Entendeu? Então, é isso aí. Então, o que acontece? Quando você fuma maconha, quando você ingere o THC, ele vai para o CB1. E quando você trabalha com o canabidiol, que é o CBD, ele não atua diretamente nos receptores. Nem no CB1, nem no CB2. O THC vai no CB1 e no CB2. O CBD, que é o canabidiol, quando ingerido, o que é que ele faz? Ele bloqueia as enzimas que fazem o catabolismo dos endocannabinoides. E ajusta o sistema endocannabinoide. Eles ajudam o corpo a curar. Essa que é a minha interpretação. Eles ajudam o corpo a curar. Entendeu? Então, eles não entram diretamente nos receptores. Mas eles entram em outros receptores. Exentam, por exemplo, nos receptores da serotonina. E, por exemplo, tem ação de antidepressão. Entendeu? Então, eles atuam em todos os lugares onde, indiretamente, onde estão esses receptores. Entendi. Daí, respondendo para Malu Castro, por exemplo, é por isso que ele é bom para depressão e também é bom para artrite reumatóide. É por isso que ele também atua no Alzheimer. Porque o CBD é também um potente, muito potente, anti-inflamatório. Então, aí ele atua na artrite, por exemplo. Entendeu? Porque ele é um anti-inflamatório. Ele atua no câncer. Porque ele causa apoptose da célula cancerígena. Ele bloqueia a angiogênese. Ele é anti-proliferativo. Então, tem estudos muito interessantes do uso dos canabinoides no tratamento. Na dor do câncer, por exemplo. Tem muitos pacientes que têm dor crônica. Como eu já mencionei aqui, uma das principais causas da morte no câncer não é o câncer per se. É que a pessoa perde, chama caquexia a doença. Não é só câncer que causa. AIDS também causa caquexia, tá? E também é usado em adéticos. A caquexia é uma fadiga intensa. É uma perda de musculatura. A pessoa não tem mais força para levantar. E ela não tem vontade de comer nada. Você mostra uma comida para ela. O melhor que seja. O mais saborosa. Ela tem a repulsa. Então, como ela não come mais nada, ela perde a musculatura, ela tem uma fadiga, ela dorme 16, 18 horas por dia, ela só fica na cama, ela acaba morrendo. E não tem tratamento para isso. No câncer, por exemplo, quando o paciente entra em caquexia, só tem uma solução. É o canabinoide. Não tem outra. Fazer uma pessoa comer. Não tem jeito. Doutor, as pessoas estão perguntando aqui, a Marilena, Ricardo, Marcelo, enfim. Se as pesquisas, elas são restritas ao óleo do CBD ou se as pesquisas também já estão nas outras formas de chá e tal? Não, não. Tem pesquisas as mais variadas. Cada lugar predomina uma coisa. Israel está na frente de todo mundo, anos luz, graças ao professor doutor Rafael Michulam, que tem 88 anos de idade. Aliás, o primeiro trabalho de CBD no tratamento da epilepsia foi feito na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com o professor Carline, que é vivo ainda. O Dr. Michulam, que foi quem descobriu isso, que a maioria das descobertas, ele é o pai da canábis moderna. E o Brasil é o primeiro país do mundo onde foi usado isso em seres humanos com resultados espetaculares. Está publicado um trabalho de 1980 na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com o professor Carline, que é o chefe lá, que é vivo até hoje também. E foi perseguido também por falar de canábis medicinal. Doutor, tem uma pergunta que eu não sei como a gente vai responder, mas a Sueli, ela faz essa pergunta nos dizendo assim. O que falta para os médicos para prescreverem a canábis? O que está segurando é ignorância. Se você não estuda um assunto, se você não entende um assunto, se você não vê resultado disso, e você tem preconceito contra o conceito de canábis, você não quer nem saber. Eu relutei muitos anos, entendeu? De estudar. É mesmo? É, porque eu falei, bom, eu já sou polêmico de todo jeito. Se eu começar a mexer com isso, é que vocês vão falar que o doutor Lair Ribeiro é maconheiro. Entendeu? Eu relutei, mas tudo tem o seu time, tudo chegou ao seu momento. Eu acho que está no momento. Tem 911 médicos prescrevendo no Brasil, de acordo com os dados do Anvisa de hoje, atualizados. Tem 4 mil e tantos pacientes se beneficiando disso. Você entra no YouTube, você vem mães lá chorando, contando antes e depois o que aconteceu. Entendeu? É comovente. Então, eu acho que nós fazendo essa live aqui vai ajudar a haver uma conscientização. Você que está aí nos assistindo, vou lhe pedir um favor. Manda isso para os seus amigos. Amanhã isso vai estar no YouTube, vai estar no Facebook. Pega o link, manda para as pessoas verem. Mas é para o seu médico, para o seu médico começar a estudar isso, pô. Entendeu? Vou dar uma outra sugestão para vocês que estão assistindo. O doutor Lair Ribeiro, ele tem um produto editorial chamado A Palavra do Doutor Lair Ribeiro, onde ele reúne essas e outras descobertas da medicina com informações precisas. O doutor escreveu de próprio punho um e-book especial de curas pouco conhecidas, né? Falando sobre cannabis e falando sobre outras terapêuticas que são exemplares e pouco conhecidas. Se você quiser ter acesso a todo esse conhecimento e mais, livros escritos pelo doutor, materiais editoriais virtuais numa área exclusiva do assinante, a gente deixou um link aqui que está na descrição desse conteúdo ou no link que está no perfil do Instagram, vocês que estão no Instagram, no YouTube na descrição, no Facebook é o link que está fixado para você. Você pode ter hoje acesso a todo esse material que o doutor prepara, falando inclusive sobre a cannabis, né doutor? As pessoas estão perguntando se elas conseguem comprar na farmácia o CBD e como é que elas fazem para ter acesso a esse produto. Existe um produto comercial, só que ele custa mais ou menos uns 2 mil reais por mês na farmácia. Eu acho que esse não é o caminho. Você tem que discutir uma organização, eu nem conheço eles, nunca conversei com ninguém deles, mas sei que é séria. Foi criado uma associação na Paraíba, em João Pessoa, que se chama Abrace, A-B-R-A-C-E-A Esperança. Abrace Esperança. Se você entrar na internet, você vai achar Abrace Esperança. É um clube onde você entra para sócio e você recebe com a receita médica, tudo certinho e tal. Eles conseguiram isso, entendeu? Então, isso é um jeito de chegar lá, tá? O outro jeito é você procurar pessoas, tem médicos, por exemplo, a doutora... Carolina. Carolina Nossete, ela é uma médica que trabalha no consultório só dando consultas sobre canábis. Você procura o nome dela aí, Carolina Nossete, e ela pode lhe orientar na burocracia como que você chega na Anvisa e faz o pedido. Quer dizer, você não precisa ir lá na Anvisa, é tudo por e-mail. Dez dias está liberado e você pode adquirir e pode chegar e chega para você sem problema e chega na sua casa. Bom, tem vários modos de você fazer isso, tá? Tem gente que entra com o processo na justiça e começa a criar em casa. Porque tem mães que criam, que plantam a planta em casa, entendeu? Plantas que vão extrair o CBD, que não dá barato, tá bom? Eu não estou falando nada de uso recreativo. E nem ilegal, né, doutor? E nem ilegal, eu não estou falando de nada ilegal. E nem pode ser, eu não estou falando ilegal. Esse pessoal entra com o processo na justiça, consegue uma liberação especial e trabalha com essa liberação. E doutor, a gente tem muita clareza, né, com a experiência, depois que os leitores nos trazem, que o conhecimento também é decisivo, né? Por isso que o senhor, além de tudo que o senhor faz, o senhor se dedica para fazer mês a mês esse produto editorial, né, doutor? Então, não adianta nada eu estudar como eu estudo e a gente não se vê nesse ar. Eu vou levar isso para o túmulo, pô? Eu vou estudar, estudar, estudar e isso vai morrer comigo? Faz sentido. Então, eu me proponho a chegar e apresentar isso para as pessoas, porque só peço para você rezar por mim, só isso. Nós estamos rezando sempre pelo doutor. E se você que está nos assistindo tem interesse nesse conhecimento numa linguagem simples, o doutor estuda para transformar todo esse conhecimento médico numa linguagem acessível para você, hoje a gente está numa condição especial, porque a gente tem um movimento de democratização do conhecimento, além dessa live, nesse link você consegue fazer parte dos assinantes do Palavras do Dr. Lair Ribeiro e você recebe na sua área exclusiva do assinante, visitas periódicas a cada 15 dias, pelo menos, do Dr. Lair com conhecimento específico e muito transformador, né, doutor? Eu me lembro que quando a gente começou a organizar essa aula de hoje, o senhor disse que não dava mais para ficar calado, né? Era uma questão de compaixão mesmo, é isso, doutor? É uma questão de compaixão. Quando você escuta as mães que estão com crianças doentes e que estão tomando 5, 6 remédios por dia caros e não está vendo resultado nenhum, essas mães desesperadas que não dormem mais, são mães que estão 2, 3 anos sem dormir porque a criança tem convulsão à noite, aquela estoura a tarde toda. E aí você vê a mãe usando isso, a criança usando, a mãe consegue. E aí se a mãe te conta o que aconteceu depois, você não precisa escutar, você escuta uma mãe só falando. Aquele toca o seu coração de um jeito que você fala, poxa, tem que ser feito alguma coisa, entendeu? Não podemos ficar parados esperando a burocracia toda se desenrolar. Eu acho que tem que haver uma movimentação. Você vai em Colorado Springs, no Colorado, você tem farmácia uma atrás da outra só de cannabis, pô. Você vai em Israel, tem os dispensários, você vai em todos os 29 estados americanos, tem dispensários, entendeu? Doutor, o senhor falou em tocar o coração, vamos chamar o vídeo novamente, doutor? É, o vídeo vai ser o encerramento aqui, eu só queria dizer para você que está aí nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer a sua presença. Nós vamos trazer os outros temas em uma outra live, porque eu acho que vamos ficar só com esse aqui, porque já tem uma hora que nós estamos falando. Então, tem uma frase que me acompanha há muitos anos do Gibson, que é o seguinte, o futuro já chegou, ele só não é igualmente distribuído. Eu gosto muito dessa frase, eu tenho ela comigo há mais de 20 anos. E é verdade, o futuro já chegou. A impressão que eu tenho é a seguinte, que quando aparece uma doença na Terra, o Criador já traz a solução junto. Quer dizer, vem a doença, mas vem a solução da doença. Às vezes a gente não encontra, porque talvez até a gente precisa ter a doença para evoluir, né? Porque a doença também ajuda a evoluir. Mas eu acho que chegou a hora de diminuir o sofrimento das pessoas com o canabidiol, que é um CBD, que está numa planta que tem preconceito. Mas é só isso. O resto não tem nada, porque ele em si não faz nada. Você não vai fazer diferença nenhuma, você não vai ficar mais alegre nem mais triste, entendeu? Você não vai ficar deprimido ou não, você não vai ter crise de ansiedade ou não, você não vai ter dependência ou não, você não vai ficar viciado em nada. e vai resolver um problema que você tem para harmonizar o seu sistema endocannabinoide. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou me despedir aqui, nós vamos ver o filme e volta para a Fernanda. Eu acho que esse filme é um presente a gente assistir, porque cada vez que eu assisto, eu me emociono. Certo? Vamos lá? Vamos ver. É uma semana que eu fiz um pouco. Muito. E a melhor forma de usar é colocar isso em sua boca e ruba em sua boca. Não faça muito, você vai estar dormindo tudo. Você sabe o que você deve fazer? Não, não. Não tenta de comunicar, apenas relax. E veja o que acontece. Nós sabemos de experimentos de animais que o sistema endocannabinante é muito importante em regulamento de motor atividade, o tipo de atividade que está imparada na doença de Parkinson. De experimentos de animais também sabemos que o boostamento de certas partes do sistema endocannabinante é útil em relívar os sintomas de Parkinson. Finalmente, da informação de anécdota, sabemos que certos pacientes que smoke marihuana experience relief de seus sintomas. Eu acho que você está calando. É tão rápido. Não é incrível? Ele usou apenas uma peça, e seus mãos, depois, foram rock-steady. E a dyskinesia deixou. Então... O que você está fazendo com a bag? Ele funciona a maioria das vezes. A bagunça... Awww! Você está com a comida? Você está com a comida? A 20h00. Eu tenho 5 minutos. Tá? Ok... Todo esse conhecimento da Dr. Laí Ribeiro que, hoje, nos presenteou com essa aula online sobre o CBD e a Cannabis terapêutica você já pode ter acesso, agora, como um assinante do Palavra do Dr. Laí Ribeiro. E para agradecer e para presentear quem hoje se tornar um assinante, o livro Coração Antinfarto, escrito pelo Dr. Lair, vai chegar na casa de quem nos der o privilégio de assinar o Palavra do Dr. Lair Ribeiro e ter acesso a todo o conhecimento do Dr. Lair dividido em edições mensais, quinzenais, vídeos, livros, e-books e a democratização do conhecimento. Queria agradecer demais você que está aqui, te convidar a conhecer o Palavra do Dr. Lair Ribeiro e receber esse livro na sua casa e dizer que a gente está pronto para uma próxima, não é isso, doutor? Isso, isso aí. Sempre que tiver um conhecimento com potencial de transformar a sua vida, Dr. Lair vai te convidar para uma live online. E hoje, se você nos der a honra de ser o assinante do Palavra do Dr. Lair, esse livro, escrito por ele, chega na sua casa. O link está aqui na descrição e eu espero você sempre numa próxima oportunidade. Obrigada e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto